Oh Moças de Bencatele Vejo terras de fuzilho que andaram sempre lavradas Todas cobertas de flores, mas quando chegar o frio E passarem os calores e as chameiras apagadas E as camas sem cobertores, malviras namoradas E pior os lavradores, e pior os lavradores Música Estão desertas azeiras, oh Moças de Bencatele Música 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 Música